J462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM 13 horas Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade Que mantém a emissora no ar No ar Debate da Rio Apresentação, Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar E hoje estou muito bem acompanhado Estou aqui com a minha direita, Berenice Lima Seja muito bem-vinda, que a sua voz possa fluir, Berenice Obrigada, eu estou com uma tosse muito grande Então a qualquer momento eu posso sair daqui E vocês que estão nos ouvindo Mantenham firme a prece de saúde Vamos fazer um treinamento aqui de transmissão de fluidos de saúde Com certeza, então vamos orar aí pela voz da Berenice Para dar tudo certo A minha esquerda, Maria de Fátima Miranda Seja bem-vinda Muita paz que Jesus nos envolva E lá na ponta esquerda, Luísio Guigino Um abraço a todos os amigos Apresado ouvinte, o programa Debate na Rio É jornalismo espírita interativo no ar Isto é, você pode e deve participar Os canais são os seguintes Você vai ligar pelo telefone 3386-1400 3386-1400 Quem vai estar lá hoje para atender é a Leilinha A Xelinha não está hoje, mas está a Leilinha Então ligue para a Leila Ela vai atender vocês 3386-1400 Deixe a sua participação Você que está nos acompanhando pelo sorradinho Não deixe de participar Pegue o telefone e ligue Pode também enviar sua mensagem pelo WhatsApp O telefone do WhatsApp é o seguinte Mensagem de texto 984867633 984867633 Também pode participar pela internet Você internauta Ouça e assista o nosso programa em tempo real No Brasil e no mundo Em www.radioredejaneiro.am.br Então pelo site Você tem a opção ainda de ver o estúdio Agora, se você tem smartphone Também não tem problema Você não precisa mais de aplicativo Você pode utilizar o site Entre no site RadioRideJaneiro.am.br E vá lá no link Ouça ao vivo Não precisa mais de aplicativo nenhum Pelo site Você consegue escutar normalmente A Rádio Rio de Janeiro No seu smartphone Ou tablet Ou seja o que for Em qualquer lugar do mundo E também Você que está aí Sempre nos auxiliando Você do Facebook Nós mandamos um grande abraço A galera do Facebook também E já pedimos Nos ajude Como sempre o fazem Curtindo Comentando E compartilhando Sobretudo Compartilhando Porque compartilhando Com a sua rede de amigos Você está divulgando A Rádio Rio de Janeiro E está fazendo com que ela Chegue cada vez mais longe O nosso tema de hoje É sobre a sobrevivência E a imortalidade da alma E para começar A tratar deste tema Nós vamos trazer aqui uma página Da redação do Momento Espírita O título é a seguinte E a vida prossegue Quem de nós Já não experimentou A subta ausência De um ente querido? Quem de nós Já não sentiu Profunda saudade De um afeto Que não estando mais No mundo corpóreo Deixa uma aparente lacuna Em nossa vida Mesmo expressando fé Em palavras Ou em muitas De nossas atitudes A tristeza Da falta do contato Da ausência Do sorriso Da impossibilidade De um abraço Acaba por nos fazer agir Com imensa tristeza Diante da morte Não é fácil Se despedir De um ente querido Mesmo idoso Ou longamente doente Quando já nos era sabido Que a ausência física Ocorreria em breve Com certeza A ausência Aparentemente Definitiva Daquele A quem demos Apenas um até logo É muito mais difícil De entender Ou aceitar A mãe Que recebe A notícia Da morte De um filho Que deveria Em algumas horas Estar de retorno Ao lar Deverá encontrar Forças Imensas Para ir adiante O esposo Que descobre Que a amada esposa Não chegará Daquela viagem Possivelmente Tem a sensação De que o chão Lhe treme Mas Por que será Que a morte Não é por nós Vista como Um adeus temporário Por que a certeza Da sobrevivência Da alma Ou espírito Tão comum Entre diversas religiões Não nos dá O consolo imediato Sabemos Que o que chamamos De morte É apenas A morte Do corpo físico Pois o espírito Ou a alma É eterno E esta crença É verdade Para grande parte Da humanidade Acostumados A valorizar A vida material Acabamos Por dar um grande valor A morte física Nos esquecendo Frequentemente De que ela Só é do corpo Jamais do espírito Se realmente Temos fé Se realmente Nossa crença Está ali Cerçada No coração E na mente O consolo Virá E será Mais facilmente Aceito Deus Em sua Infinita bondade E justiça Não interromperia A vida física De um jovem Sem um motivo Não afastaria De modo Aparentemente Irremediável Um ente Da família Sem uma razão O que ocorre É que vivendo Em um corpo físico O nosso espírito Não lembra Dos momentos Em que Com alegria E determinação Participou De sua programação De vida Incluindo o tempo Que esta duraria Lembramos Lembramos então Da necessidade De uma fé Sólida E inabalável Que pode Deve ser Questionada Para que possa Ser vivenciada De maneira Consciente Mas Jamais Esquecida Francisco Cândido Xavier O grande Médium Reconhecido E respeitado Mundo afora Nos trouxe Através Da sua Medinidade Psicográfica Inúmeras Notícias Do outro lado Nos dando Provas De que a vida Prossegue E que os Sentimentos Continuam Muitas Famílias Tiveram A felicidade De saber Que seus Amores Continuam Vivos Em outro Plano E que o Sentimento De amor Sobrevivera A separação Física Terminando Aqui o texto Da redação Do Momento Espírita Eles Dizem Não foram Poucas As mensagens Pedindo Que não Houvesse Tristeza Pois Esta Podia Ser Sentida Por quem Morrera E Frequentemente Lhe Dificultava O Caminhar Os Sentimentos Sejam Alegres Ou Tristes São Percebidos Por nossos Amores Em outro Plano E Eles Sentir-se Tristes Ou Felizes Tal Qual Nós Deste Lado Sentimos A Tristeza É Normal No Primeiro Momento A Saudade Perfeitamente Aceitável Mas Jamais O Desespero A Revolta A Procura Infindável De Um Responsável A Oração Instrumento Acessível A Qualquer Pessoa Independente Da Sua Crença É Valioso Meio De Buscarmos Forças E De Enviarmos Nossos Sentimentos De Amor A Quem Já Partiu Deste Plano Físico Eis A Belíssima Página Da Redação Do Momento Espírita Para Reflexão De Todos Nós E Agora Depois De Participação Da Berenice Da Maria De Fátima Miranda Do Aloysio Guigino E A Pergunta Da Produção Do Programa É A Seguinte É Possível Provar A Existência E Sobrevivência Da Alma E Aí Berenice Desde Sempre Vem Essa Comprovação Desde Que O Mundo É Mundo Quando A Gente Vai Estudar História Mesmo Veremos Inúmeros Casos Mas Eu Vou Contar Um Caso Que Aconteceu Essa Semana A Mãe De Um Amigo Meu Desencarnou Na Quarta Feira E É Muito Interessante Que De Uma Família Católica E Ela Muito Religiosa Ela Foi Para o CTI Mas Muito Serena Muito Já Sabendo Do Que Estava Acontecendo Com 91 Anos De Idade E Os Filhos Um É Espírita E Os Outros São Mais Ligados As Questões Materiais E Foi Interessante Que Ela Desencarna E Os Netos Começaram A Sonhar Cada Neto Foi Tendo Um Sonho Com Ela Mas Interessante Eles Falando Que Eles Sabiam Que Ela Tinha Desencarnado Então No Sonho Eles Estavam Na Verdade Conversando Com Ela Em Espírito E Ela Dando As Orientações Que Ela Costumava Dar E O Mais Interessante Que Um Dos Aí Já Foi Um Bisneto De Dois Anos Que Mal Sabe Falar Em Minas Ele Chegou Para A Mãe E Falou Mamãe A Bisa Mandou Falar Que Está Tudo Bem E Ele Mal Sabe Falar E Ela Falou Assim E Onde É Que Está A Bisa No Jardim Qual Idade Dele Dois Anos Então Uma Criança Que Mal Sabe Falar Então Eles Não Entenderam O Fato Da Criança Não Saber Falar Muitas Vezes É O Próprio Mentor Que Está Usando Ali O Aparelho Fonador Daquela Criança Para Passar Uma Mensagem Não Necessariamente Abisa Que Deu A Mensagem Mas O Mentor Dela Pode Ter Dado A Mensagem Até Por Ela Ter O Merecimento De Poder Visitar Os Familiares De Poder Passar Uma Mensagem Para Os Familiares Justamente Numa Família Que Não Consegue Ainda Compreender A Imortalidade Da Alma Então Ela Mesma Veio Dar Essa Orientação Então Desde Que O Mundo É Mundo Se Nós Formos Em Cada Família Perguntar Se Alguém Tem Algum Caso Para Contar Sempre Vai Havê Um Caso Porque O Oposto De Morrer Não É Nascer Não É Viver É Nascer A Gente Morre E Nasce Morre A Vida Em Abundância Como Jesus Falava Nós Vivemos Ao Nascer E Vivemos Ao Morrer Porque Seria Muita Injustiça Tudo Se Acabar Com certeza Vamos Ouvir Agora A participação De Maria De Fátima Miranda Respondendo Também A Pergunta Da Produção Do Programa É Possível Miranda Provar A Existência E Sobrevivência Da Alma É A Berenice Foi Bastante Objetiva Com Um Exemplo Presquinho Mas Quando Nós Vamos Conhecer A História Do Grande Patriarca Hebreu Abraão A Entrega Dele No Testemunho Do Possível Sacrifício Do Filho Isaac Mostra A Certeza E Intimidade Que Ele Tinha Com Deus A Nível De Confiar E Só Temos Esse Nível De Relação Quando Aquele Conhecimento Faz Parte Do Nosso Íntimo Para Entregar O Filho Num Possível Holocausto Ele Tinha Certeza De Que Nada Se Perderia Porque Na Condição De Pai Deus Jamais Permitiria Que Alguma Coisa Acontecesse De Errado Ou Prejudicial Nós Vamos Encontrar Sócrates Com Sua Filosofia Um Precursor Da Doutrina Espírita Já Nos Falando Da Sobrevivência Da Alma E Logicamente A Imortalidade Mas Jesus Ele Veio Provar Isso Para Nós Ele Vivenciou Testemunho Ele Coroou Esse Exemplo Na Cruz Porque A Imortalidade É A Nossa Herança Divina E Ninguém Pode Nos Roubar Isso Agora Ter Essa Certeza É Uma Conquista Individual Vai Do Nível De Maturidade De Cada Espírito E Do Esforço Que Faz Para Se Perceber Filho E Herdeiro De Deus Vamos Também Agora Ouvir Aloysio Guigino Também Responde Na Pergunta Da Produção Do Programa Aloysio É Possível Provar A Existência E Sobrevivência Da Alma Boa Tarde Amigos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Na Realidade São Duas Perguntas Que Estão Aí Colocadas Em Primeiro Lugar É Nós Temos A Certeza Da Sobrevivência Da Alma Essa Sobrevivência Já Está No Homem Desde Tempos Imemoriais Nós Temos Isso É Uma Coisa Inata No Homem A Crença De Que Existe Algo Mais Que Sobrevive Certo Nós Sabemos Que Isto Vem De Milênios Desde O Livro Dos Vedas Em 1500 Antes De Cristo Já Era Afirmado Que Há Uma Parte Imortal No Homem Essa Parte Imortal No Homem É Logicamente A Alma O Espírito Encarnado Então Essa Crença Sempre Esteve Presente No Homem Agora Como Esta Imortalidade Da Alma Ou a Sobrevivência O que Que Acontece Nós Temos Mais Uma Questão Aí Na Busca Da Sobrevivência Da Alma Após A Morte Que Que Fica De Uma Forma Irrecusável Quando Do Surgimento Do Espiritismo E Das Comunicações Que São Registradas São Organizadas E São Disponibilizadas Para Todos Nós Quando Nós Vemos O Pronunciamento Vamos Chamar Assim Daqueles Que Já Estão No Outro Lado Da Da Vida Ou Na Vida No Mundo Espiritual E Que Nos Trazem Através De Depoimentos Através De Informações Que São Na Maioria Muitas Das Vezes De Conhecimento Apenas Daqueles Que Estão Envolvidos No Processo A Berenice Acabou De Lembrar Para Nós Aqui Uma Uma Questão De Uma Criança De Dois Anos Certo Que Numa Manifestação Ela Coloca Certo Uma Informação Que É Do Interesse De Todos Aqueles Que Cercavam Aquela Que Voltou Para A Vida No Mundo Dos Espíritos E Que Demonstra Que Ela Existe Que Ainda Está Viva Apenas Em Uma Outra Situação Então Isso Vem Isso Está Presente Certo Na Maioria Das Religiões Ou Na Totalidade Das Religiões Na Índia No Vedismo Bremanismo Hinduismo Jainismo Budismo É Mais O Próprio Islamismo Cristianismo Todos Esses Ismos Que Nós Estamos Falando Aqui Eles Adotam A Imortalidade Da Alma Jesus Quando Dos Seus Ensinamentos Ele Exos Ensinamentos Jesus Que É A Vida Futura E O Que É A Vida Futura É O Por Vir É A Alma No Sua Caminhada Em Busca Da Perfeição Então Isso É Algo Que É Irrecusável As Experiências De EQM Que São Feitas Que Narram Certo Essas Experiências De Uma Vida Fora Do Corpo Demonstram A Existência De Uma Vida Que Continua Fora Do Corpo E Vamos Por Aí Num Sem Fim De Demonstrações E Comprovações Da Sobrevivência E Da Imortalidade Da Alma É Interessante Nós Estamos Aqui Mas Acompanhando Também Pelo Celular Facebook Pessoal Participando Ativamente E Eu Estou Vendo Aqui Que André Moreira Passou Aqui Uma Mensagem Falando Nos É Tão Difícil Nos Vermos Como Espírito Imortal Porém Devemos Sempre Meditar Sobre Isso E Realmente Para Isso Tem Um Livro Excelente O Livro Se Chama Sobre A Proteção De Deus São Vários Espíritos Na Psicografia De Divaldo Franco E Nesse Livro Tem Um Texto Chamado Treino Para Morte Convocando Todos Nós Para Refletirmos Sobre A Morte Diariamente Não De Uma Forma Mórbida De Uma Forma Finita Triste Mas Sim De Uma Forma Que As Coisas Vão Acontecer Que Quando A Gente Nasce Só Sabemos De Duas Coisas Temos Pais Vamos Ter Uma Mãe Vamos Chegar Através De Uma Mãe E Vamos Desencarnar E A Gente Vive Como Se Isso Não Fosse Acontecer Então Para A Gente Ter Essa Ideia De Meditar Sobre A Imortalidade Da Alma Se Faz Necessário Pensar Sobre A Nossa Reencarnação E Sobre A Morte Então Deixo Aí Esse Livro Sobre A Proteção De Deus Divaldo Só acrescentando Berenice Em cima Do que você Acabou De Colocar Nós Temos Na Nossa Na Nossa Cultura Sempre Uma Preparação Para Tudo Aquilo Que Vai Acontecer Na Nossa Vida Até Antes Nós Chegarmos Aqui Fisicamente Porque Existe Um Pré Natal Existe Um Pré Operatório Existe Um Pré Nupcial Existe Um Pré Vestibular Existe Um Pré De Tudo Esse Pré De Preparação Mas Nós Só Não Fazemos Na Realidade Não Damos Atenção A Pré Desencarnação É Isso É Essa Ninguém Quer Fazer Mas É A Mais Importante De Todas Porque É A Nossa Vida Que Continua É Como Diz Aqui No Início Dessa Paz E A Vida Prossegue E Nós Temos Que Nos Preparar Para Isso Com Certeza Eu Queria Compartilhar Com Vocês Um momento Muito Feliz Para Todos Nós Que Foi No Dia De Ontem Nós Participamos Lá No CR Que Foi O Primeiro Encontro Dos Amigos De Gerson Monteiro E Era Uma Data Muito Especial Porque Seria O Lançamento Do Livro Póstumo Do Nosso Querido Gerson E Não Por Acaso O Título Do Livro É O Seguinte A Vitória Da Vida Eu Mostro Aqui Para Quem Está Na Internet Quem Está No Facebook Tem Aqui Pela Câmera O Livro A Vitória Da Vida Do Nosso Gerson Monteiro Está Sendo Mostrado Para Quem O Caio Já Está Operando Nas Câmeras Mostrando A Imagem Do Livro E O Título Do Livro É A Vitória Da Vida Existe Vida Após A Morte Uma Afirmação E O Gerson É Pessoa Que Sempre Aqui Nesses Microfones Ele Relatou Para Todos Nós As Suas Experiências Ele Viveu Muitas Experiências Experiências Marcantes Eu Quero Compartilhar Com Vocês Um Pedacinho Da Introdução O Gerson Era Sempre Muito Sintético Ele Escrevia De Forma Muito Clara Muito Simples Eu Vou Ler Um Pedacinho Da Introdução Que Ele Mesmo Colocou Como Título Breve Introdução O Gerson Disse O Seguinte A Perda De Um Ente Querido Seja Um Familiar Ou Um Amigo É Sempre Dolorosa Aliás Não É Só Para Os Que Ficam Na Terra Mas Também Para Os Que Partem Essas Circunstâncias Que Envolvem Os Encarnados Desencarnados No Fenômeno Da Morte É O Foco Deste Livro E Como É Possível Entrarmos Em Contato Com Os Espíritos Certificamos De Que A Apresento Não Só As Minhas Experiências Vividas Ao Longo De 64 Anos No Movimento Espírita Em Juiz de Fora Rio de Janeiro E Caratinga Como Também O Fruto Das Minhas Pesquisas Ao Longo Desses Anos Ao Escrever Para Periódicos Espíritas De Grande Circulação Participando Também De Seminários Como Dirigindo Reuniões Ele Diz Aqui Uma Parte Que Eu Achei Muito Interessante Ele Fala Assim Que A A A A A Vivência Dele Né Ele Fala Assim Particularmente Posso Afirmar Que a Certeza Na Continuação Da Vida Além Das Fronteiras Me A Superar A Desencarnação De Meus Três Filhos Então Olha A Provas Que O Nosso Querido Gerson Teve Que Enfrentar A Desencarnação De Três Filhos Dois Netos E A esposa. Enfim, ele traz esse relato para a gente, o livro A Vitória da Vida, Existe Vida Após a Morte, como o Gerson sempre fazia, os direitos autorais deste livro foram doados à Fundação Paulo de Taço, à Rádio Rio de Janeiro, e nós convidamos você a conhecer este livro que vai fortalecer muito a crença no que nós estamos falando aqui, da existência e da sobrevivência e imortalidade da alma. Agradecendo aqui as muitas participações, está difícil da gente trazer tanta gente, mas nós vamos tentando ao longo do programa, o pessoal aqui, a Cristiane Teixeira Nascimento, a Janete Nery, a Berenice Lima está aqui já comentando também, ela está aqui do meu lado e está aqui no Facebook, Selma Renata Ferreira, Nádia Rezende, Fátima Nascimento, a minha querida amiga e irmã Rita Martins do Nascimento, Cláudio Fernando, Ana Lúcia, Eloísa Helena, a Carmen Lúcia aqui de novo, Cristina Marques, Gustavo Lima, um grande abraço, Judite Alves, Jorge Luiz do Carmo, enfim, a todos vocês que estão aqui, lembrando ainda sobre o evento de ontem, fazendo um agradecimento especial a Maíra Monteiro, a esposa do nosso Gerson Monteiro, foi uma grande alegria abraçar a Maíra, abraçar a Sônia Matoso, a filha do Gerson, é como se a gente estivesse abraçando a ele próprio, foi um momento de muita emoção, a Maíra também está sempre aqui acompanhando a gente no nosso programa. Está aqui também o Malonso Oliveira, Zé Henrique Palmeira, Isabel Mirandela, Alexandra Fernandes, um grande abraço Alexandra, Janaína Argulo, Luiz Felipe Coelho, um grande amigo, eu tenho conquistado grandes amigos graças a esta rádio e o Luiz Felipe com certeza de vez em quando me manda mensagens consoladoras, confortadoras, muito obrigado Luiz Felipe, a Maria Gelaberti, Juliana Carpes Imperial, Glória do Vale, Lucimar Furtado, Nádia Araújo, Angela Maria Bordes de Barros, Aline Carvalho, Vera Lúcia Duarte Lourenço, pessoal que está aqui no WhatsApp, Maria Clarice de Petrópolis sempre participando, Maria Clara de Niterói e a sua irmã, a Márcia, a Márcia está sempre esperando lá a gente mandar um abraço para ela, então Márcia está aí só um abraço, Augusto de Irajá também sempre participando, Aline de Irajá também, enfim, a gente vai tentando pelo menos falar o nome de vocês que estão aqui participando com a gente, e pedimos a você não nos abandone durante o intervalo, continue aí, o Cláudio está ali já botando a musiquinha para mim, mas fique com a gente, não vá embora, você do Facebook, permaneça aqui na volta do intervalo, eu vou contar uma história muito emocionante que aconteceu neste domingo lá na Minha Casa Espírita e que tem tudo a ver com a questão que nós estamos tratando aqui, que é a existência e sobrevivência da alma, já voltamos, fique aí. Debate da Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los, para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Vem aí o 15º Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro, pela primeira vez em Niterói, no bairro de Santa Rosa Pé Pequeno, no Colégio Centrinho. Teremos várias atrações artísticas. Os cantores, Madrigal Alvorada. A prática do amor. Carte Dien. Jô Preconceito. Entre outros, os autores. Eu sou Nádia do Couto Vale. Até lá. Está falando Luiz Rui Rivas, autor de diversos livros espíritas, como com a Turma da Mônica, Scooby-Doo e outros. Eu espero todos vocês lá. Um grande abraço do seu amigo Luiz Rui Rivas. Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Marcos de Mário e estarei no Feirão da Funtarço Rádio Rio de Janeiro. Espero por você. Até lá. Teremos várias barracas com CDs, lanches artesanatos, almoço e várias deliças gastronômicas. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com. Divaldo Franco no Rio. Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP. Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no mês de abril, no Metropolitana, na Barra da Tijuca. Tema, depressão e suicídio. Como o Espiritismo pode ajudar a combater. Adquira agora a sua credencial, que dá direito a um livro de Divaldo Franco, pelo site map.org.br, Facebook MAP Oficial, nos foros do MAP ou nas instituições escritas credenciadas. Informações, Facebook MAP Oficial, e-mail contato arroba map.org.br. Telefones 3392-5600 ou 3392-5700, 3392-5600 ou 3392-5700. Telefoneiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Treze horas e trinta minutos. Debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Empresado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Estou até meio desorientado aqui, porque é tanta mensagem, é tanta coisa, que eu não sei para onde que eu olho, só olho para a câmera, só olho aqui para o Facebook, para o WhatsApp. É mensagem chegando, o pessoal ligando. A gente fica muito feliz e agradece o carinho de vocês estarem nos acompanhando. Eu estou na companhia da Berenice Lima, que é a minha direita. A minha esquerda, a Maria de Fátima Miranda, e lá na ponta esquerda, a Luiz Igigino. Nós estamos tratando do tema Sobrevivência e Imortalidade da Alma. Nós lemos no início do programa, uma belíssima página da redação do Momento Espírita, intitulada E a Vida Prossegue. Eu vou ler só um trechinho de uns questionamentos que a página traz. E quem de nós já não experimentou a súbita ausência de um ente querido? Quem de nós já não sentiu profunda saudade de um afeto, que não estando mais no mundo corpóreo, deixa uma aparente lacuna em nossa vida? E quem de nós, né, meus amigos? Não passamos, ou estamos passando, ou iremos passar por isso? E a doutrina espírita, com certeza, é um recurso muito eficaz para nos auxiliar a lidar com esta separação momentânea através da morte. A página termina dizendo o seguinte, que a oração é um instrumento acessível a qualquer pessoa, independente da sua crença. É valioso o meio de buscarmos forças e de enviarmos aos nossos irmãos de amor a quem já partiu deste plano físico. Então, a oração é o nosso telefone, que a gente vai ligar, e essa ligação chega onde a pessoa estiver, não tenham dúvida disso. Temos aqui milhares de participações, mas antes das participações, deixa eu fazer uma divulgação aqui muito importante, que é o 15º Feirão de Integração Funtarço Casas Espíritas Rádio Rio de Janeiro. Então, você que quiser nos conhecer, é uma grande oportunidade pessoalmente de estar conosco. A Berenice estará lá, Berenice? Isso, o dia inteiro. A Berenice estará lá o dia inteiro, quem quiser dar um abraço nela e conversar, aproveite. Maria de Fátima Miranda? Se possível. Se possível, vamos rezar que ela vai estar. A Luísa Guigino estará lá, Luísa Guigino. Inclusive, eu vou estar representando um livro que nós lançamos na Bienal, que são textos inéditos do querido Léon Denis, que foi traduzido para o português recentemente. Então, para nós brasileiros, são textos inéditos que ele escreveu em 1918, muito interessante. Depois de toda a sua experiência da divulgação da doutrina espírita, mas já no finalzinho da vida dele, ele vai escrevendo e ele fala da experiência dele, e isso nos dando muita força, nos dando como se fosse remédio para a nossa alma, para continuarmos firmes na nossa evolução, como ele diz, para a frente e para o alto. Então, o nosso 15º feirão vai ocorrer lá no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, que fica na rua Itaguaí, número 173, Pé Pequeno, Niterói, Rio de Janeiro. Saindo da ponte, quem vem aqui do Rio, passou da ponte, disseram que é 10 minutinhos e está lá. É bem fácil o acesso. Terá shows, terá café literário, CDs, livros, artesanatos, gastronomia e muito mais. Então, esperamos por vocês, participando do Feirão da Rádio Rio de Janeiro e aproveitando para a gente se conhecer e poder dar um abraço. Já combinei, estarei lá. Espero que todos vocês possam ir e estar conosco também. Bem, como eu prometi, eu vou trazer aqui um relato que ocorreu neste domingo, na nossa evangelização, lá na União Espírita Carlos Chagas, e que um companheiro nos trouxe através do grupo de WhatsApp. Eu vi a situação, a pessoa que chegou lá no Centro, mas não tinha ideia do que a trazia. Ele colocou o seguinte. Uma senhora estava pela rua perambulando, pelas ruas de Ramos, um bairro aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, abalada pela morte da sua filha, ocorrida no sábado à noite. A menina tinha câncer nos ossos. Desencarnou cinco meses após o diagnóstico médico. Ela, a mãe, no sábado à noite, assim que chegou em casa, após a morte da filha, tentou se matar com uma tesoura, mas algo a impediu. Na tarde de hoje, no caso, ontem, domingo à tarde, sem querer, o famoso acaso que não existe, ela chegou à nossa casa espírita. O nosso companheiro fez o atendimento fraterno, levou o amparo à consolação da doutrina espírita, e disse que ali ela poderia obter o alívio. E o companheiro coloca para a gente. A presença da espiritualidade superior é quase material. O nosso trabalho, apesar de tudo, tem servido para o consolo das pessoas. Então, uma mãe, que no sábado à noite, teve o desencarno da sua filha, tentou o suicídio diante da dor de ter que lidar com isso, perambulando pelas ruas de Ramos, ela encontra uma casa espírita aberta, entra e encontra ali o consolo que ela precisava. É isso que nos dá ânimo e nos ajuda a estar aqui, não é, Berenice? É isso mesmo. É interessante que tem mais um comentário que fizeram aqui no Face, da Márcia Rodrigues. Ela conta um caso, mas é um caso que acontece muito nas famílias. Ela falou que foi o neto dela, com três anos de idade, virou-se para a irmã dela, que é testemunha de Jeová, e disse-lhe, sabe quem eu sou? Ela disse, sim, João Vito. Ele disse, não, sou seu avô, e saiu correndo. E às vezes isso realmente acontece, porque a criança, os espíritos informam que a reencarnação se completa em torno dos sete anos. E a ciência também, porque a ciência, cada vez mais nos seus relatos, até pela formação dos órgãos, de algumas células e de algumas questões, firma que a reencarnação se concretiza aos sete anos. Tanto que hoje em dia, uma criança de três, quatro anos, quando é feito algum exame daquelas crianças prodígios, a ciência já não considera mais uma criança de quatro anos como um fenomenal. Ela tem que passar dos sete anos para comprovar se aquele fenômeno de inteligência vai continuar ou não. Porque é muito comum, antes dos sete anos, a criança, no caso o espírito, mostrar um grande conhecimento de alguma coisa, e depois dos sete anos, se tornar uma criança normal, não mais aquele super gênio. Então, é comum, porque nessa fase, a criança, o espírito, ela está muito ainda no mundo espiritual. Ela acessa, muitas vezes, a sua memória do passado. Então, é comum, sim, as crianças terem essas tiradas dentro de casa. Muito interessante. E para isso, tem um livro que é maravilhoso, pelos insondáveis caminhos do amor, do nosso querido professor Jorge Andréas, onde ele conta a reencarnação do filho dele, que era um espírito muito amigo dele, do passado, e que vem nas reuniões mediúnicas, onde ele era um doutrinador, e depois, esse espírito reencarna na sua família como seu próprio filho. E a Joana de Anjos dá todas as orientações de como ele criar essa criança, para que esse espírito, realmente, ele aproveite essa reencarnação. Então, os livros estão aí, com pessoas sérias para comprovar, e em inúmeros casos, nas nossas famílias, mostrando a cada instante a imortalidade da alma. Traz aqui uma participação importante, Miranda, para você dar o seu comentário, que é a Tereza do Valqueire. Ela faz a seguinte pergunta. Percebemos há tempos que minha sogra, mesmo após 11 anos da desencarnação do marido, repete o mesmo ato de sofrimento da data do desencarne dele, da data do casamento. O Natal é um verdadeiro desgaste. Faz questão de dizer que só fazia os natais por causa dele, do marido. Que só ela sofre essa perda. Nada que procuramos fazer está à altura. Mas se não podemos fazer o que quer na hora, não prestamos, não gostamos dela. Está muito difícil caminhar com alguém que insiste em carregar correntes tão dolorosas. Como procedermos com ela, tentando nos manter presos à dor e à tristeza que ela nos quer para ela? Não precisa ficar preso, né? Mas o respeito, aquilo que ela ainda não consegue administrar, porque o íntimo de cada ser humano é inviolável. Ninguém vai conseguir fazer o outro sentir igual ou pensar igual ou desejar igual. Então, o respeito, a oração e a paciência. Ela está aprisionada no momento em que viveu lá atrás. E o companheiro que desencarnou, se for um espírito que já tem uma certa maturidade, ele conta com a assistência dos bons espíritos que isolarão ele dessas vibrações tão densas que ela emite para ele. Mas se for um espírito que ainda tem necessidade de ficar também atrelado a ela nesse sofrimento, não é você, nem eu, nem ninguém que vai retirar. Então, a oração. E que a vida de vocês não fique faltada na enfermidade emocional que ela está vivendo. Mas quando nós somos convidados a conviver com pessoas que têm essas limitações, é para que nós saibamos nos educar, sem violentar o outro. A Luísa, aqui é a Maria Clarice de Petrópolis. Ela diz, Boa tarde, amigos queridos. Me tornei espírita para entender a partida do meu filho. Só assim compreendi e aceitei. Hoje eu tenho a certeza da imortalidade da alma. Muitos beijos. Ótimo tema. Muito obrigado, Maria Clarice. Eu acho que das provas que a gente conhece, uma das maiores é a mamãe ter que lidar com a desencarnação de um filho, não é Luísa? É, é sempre a dificuldade de lidar com a partida de um ente amado. Sempre. Os filhos normalmente são amados. Então, eu queria parabenizá-la não pela razão que a tornou espírita, mas por ter se tornado espírita e ter encontrado a resposta aos seus anseios. O espiritismo, ele não cria essa questão da imortalidade da alma e nem da possibilidade do reencontro, mas ele nos explica, nos mostra como isto ocorre e que sempre ocorre, reafirma que isso sempre ocorre. Nós costumamos dizer que a doutrina dos espíritos é uma doutrina consoladora e é uma doutrina que ela nos explica as coisas. Então, ela nos consola e ao mesmo tempo nos consola através do entendimento dessa união que existe. A nossa união, ela ocorre pelo amor. E quando ocorre a união pelo amor, isto é um vínculo que permanece. Permanece nos dois planos da vida, inclusive. Então, vamos sempre nos manter conscientes com a certeza, inclusive, de que pelo amor nós voltaremos a estar juntos. uma participação aqui de uma ouvinte muito especial, todos são, mas essa aqui, ela está sempre nos auxiliando, muito carinhosa, manda sempre mensagem, a Sofia Meyer. E ela escreveu bonito aqui, Mirando, olha o que a Sofia falou. Ela diz assim, Querendo ou não, todos nós um dia passaremos pelo processo chamado morte, que nada mais é do que a separação do seu invólucro, para que o Espírito possa ser livre e voltar para a sua pátria de origem e numa nova oportunidade e por merecimento retornar. E ela termina aqui dizendo, Já estou compartilhando. Abraços fraternos a todos. Um excelente aos debatedores. Então, muito obrigado, Sofia. E realmente, a gente tem que lidar de uma forma mais prática com essa realidade, que é inevitável. A Luísa até falava sobre isso no início do programa, na Miranda. Teremos que partir cedo ou tarde. E a Joana diz, Joana de Andes, que nós precisamos lidar com esta verdade. E nos prepararmos para esse momento. Pré-desencarnação. É a pré-desencarnação que o Aloísio colocou ali. E aqui uma pergunta do Mauro Rodrigues, também pelo Facebook, ele coloca, Por que nós espíritas temos tanta dificuldade de lidar com isso, com a morte? E por que, Miranda? A gente sendo espírita não deveria ter tanto medo assim, não é? Pois é. Olha, a morte é muito natural para o espírita, desde que seja na casa do outro. Não é? Eu costumo dizer, só te interrompendo, que existe um momento do oba-oba e do epa-epa. Tá? Quando acontece com o outro, é o oba-oba. Tá? Quando acontece com a gente, é epa. Não é? É isso aí. Então, uma coisa é nós pensarmos, estudarmos, refletirmos sobre a ideia. Mas outra é nós sentirmos aquilo que nós estamos estudando. Então, por enquanto, esse conhecimento está no campo das ideias. Para muitos de nós, alguns companheiros já conseguem isso. Mas a grande maioria ainda não sente tudo o que pensa. Então, na hora que nós sentirmos de verdade a potencialidade do espírito imortal que nós somos, a nossa vida material terá um outro rumo, de sobriedade, de disciplina. Então, vamos agradecer aqui algumas participações. A Nádia Rezende, a Sofia Mayer, que continuou aqui com a gente. A Sofia volta a colocar a questão aqui que uma outra ouvinte colocou. Nessa época, Luiz, de Natal, essas épocas de festas, é uma época muito difícil para as pessoas, porque vem a lembrança dos seus entes queridos. Dá uma dica aí, Luiz, para o pessoal que está colocando muito isso daqui. Como lidar com essas datas festivas sem transformar isso num martírio, num sofrimento, porque o ente querido não está mais ao lado dele? Realmente, essas datas festivas são momentos em que nós relembramos com mais intensidade, nós relembramos sempre, nós relembramos com mais intensidade aqueles que participaram desses momentos em outras ocasiões. Então, é uma situação em que aflora em nós com mais intensidade esse sentimento da ausência, certo? Sentimento da separação física. Mas, nós sabemos, ou temos que saber, que isto é uma realidade. Nós aprendemos, dentro da doutrina dos Espíritos, e nós sabemos, em qualquer outra doutrina, que existe uma fatalidade para a vida do homem, certo? O homem Espírito encarnado, assim, nós na vida física. Qual é essa fatalidade? É que todos nós passaremos pelo momento da morte física. Mas, nós aprendemos, dentro da doutrina, e isso é extremamente consolador, que existe uma outra fatalidade na vida do Espírito, ou na existência do Espírito. é que todos nós seremos felizes, certo? Então, nós temos aqui trabalhar para isso, naquela pré-desencarnação que nós falamos aqui, nos preparando, buscando cada vez mais, fazendo uma evolução, um crescimento nos valores morais em cada um de nós, porque isso é um compromisso que cada um de nós tem conosco, com cada um, nós estamos aqui para crescermos em valores morais. Então, isso é um compromisso que nós assumimos antes de vir para cá. E nós esquecemos disso e vivemos a vida física, vivemos com as nossas companhias físicas, e muitas vezes pensamos mais nessa convivência do que propriamente na necessidade de nós trabalharmos em nós, no nosso crescimento. Quando nós nos lembramos dos nossos entes queridos, aqueles que já partiram, nós vamos orar por eles. Vamos lembrar que nós aprendemos no livro dos Espíritos, quando fala da lei da adoração, que quando nós oramos, nós pensamos em Deus, nós falamos com Deus e nós atraímos para nós e para aqueles, para quem estamos orando, os bons Espíritos, que nos amparam, nos orientam, nos fortalecem na nossa caminhada. Então vamos lembrar com todo carinho, com todo amor, daqueles com quem estabelecemos esses vínculos amorosos e vamos fazer o que nós podemos no momento. Lembrar deles com saudade. Saudade é um vazio que fica. Mas vamos nos lembrar deles também para enviar-lhes as nossas preces, as nossas vibrações de muito amor, porque isto é saudável para quem partiu e é saudável para quem ainda está aqui. Temos aí poucos minutos de programa, vamos tentar responder mais uma ouvinte aqui. Ela colocou o seguinte, ela não se identificou, ela diz, aceitar a perda de um filho jovem com saúde e nem ter seu corpo para se despedir é muito doloroso. Quase 10 anos e nunca receber qualquer mensagem. Acho que é a Marisa o nome dela aqui. Ela diz abraços a todos pelo valioso programa e obrigada. Já está em condições Berenice de falar? Nossa, deu uma saída aqui agora, né? Uma saída estratégica. Nós temos pouco tempo Berenice, mas você tem que em um minutinho pelo menos falar o seguinte, ela é uma dor de uma mãe perdeu um filho jovem, ela coloca, na verdade ela não perdeu, ele retornou à pátria espiritual, mas ela diz assim, quase 10 anos eu nunca recebi uma mensagem. É um anseio que todo mundo tem, receber uma mensagem. Como lidar com isso? É um anseio, é um direito, é um desejo, tudo misturado, né? E muitas vezes essa mensagem já até chegou e às vezes a gente não percebe, porque muitas vezes a gente quer a mensagem do nosso jeitinho e às vezes ela vem chegando de muitas formas. E uma das formas da mensagem chegar, eu vou até te passar agora, tem um livro chamado Juventude Interrompida. Não deixa de ler esse livro não, que foram jovens que se aproximaram do grupo de jovens da Federação Espírita do Espírito Santo, que estavam se organizando para fazer o encontro de carnaval. Então, eles começaram a dar o depoimento dessa juventude interrompida, que eram pessoas que pela ordem natural das coisas, os jovens, quando eles desencarnam, a gente tem a sensação que está tudo errado. mas são mensagens de espíritos que estão ali consolando as mães, consolando os amigos, de espírito para espírito. Isso é muito interessante. Mas você, mãezinha, que deseja ter uma notícia do seu filho, ore para o seu mentor, faça algum trabalho em homenagem a seu filho, preste bem atenção, porque muitas vezes vêm tantas mensagens para a gente, porque os nossos benfeitores, eles se debruçam sobre nós, nos ajudando, ainda mais quando estamos em sofrimento, mas nós temos que também ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque eu tenho certeza que já chegou alguma mensagem para você. Preste atenção, preste atenção nas pessoas, nas mães, nas crianças, preste atenção que você vai enxergar seu filho em algum lugar. Olha que mensagem aqui, Miranda, você tem um minuto para responder. Boa tarde, a todos. O Aloysio está controlando o tempo da Miranda. Os debates são maravilhosos. Como eu posso superar a ideia de ficar presa embaixo da terra depois da morte? Me sinto mal. É a Liberaci Duque de Caxias. O problema da Liberaci é ficar presa embaixo da terra. E aí? Olha, a Joana de Angeles no livro de episódios diários, ela tem, no último capítulo, tem um parágrafo que ela diz assim, desenfaixe-te dos elos retentivos com a retaguarda. Sempre que te sinta exatado, recorda que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Então, desprograme essa retenção com a terra, não é? todos os momentos que passam podem ser considerados a deuses. Assim, avança para o amanhã, liberando-te para alcançar o triunfo da tua imortalidade. Então, não se sinta dessa forma porque o momento do desencarne não sabemos qual pode ser. Pode ser o próximo minuto, mas que estejamos com o pensamento voltado para o bem. Agora, tem algo que nos auxilia muito. Não permitamos que ninguém passe em vão ao nosso lado. Na hora que estivermos ao lado de alguém, que estejamos ao lado daquela pessoa. Porque os momentos, eles transcendem, não é? Mas quando nós aproveitamos bem cada oportunidade, dando atenção àquilo que nós somos convidados a fazer e a servir, nós estamos nos desvencilhando de qualquer prisão. Tem um relato aqui, pena que o nosso tempo é curto, mas ele se colocou como o Luan da Penha, tem 17 anos. Ele diz assim, quando eu tinha em torno de 8 anos, foi até minha mãe, que estava deitada no quarto, assistindo TV e comecei a falar sobre a época em que eu ainda estava no céu. Não sei explicar até hoje como tudo aquilo veio à minha mente e se há explicação. Eu disse na época que lá em cima era legal, eu tinha vários anos que eram meus amigos e que eu tive que me separar deles para vir ver tudo isso, guiado por meu falecido tio Adelson que se foi em 1997. Peguei uma foto antiga dos meus pais e mostrei a minha mãe dizendo que naquele dia me mostraram quem seriam meus pais. Nunca mais tive essas situações. Conseguem me explicar? Lembrando que somos uma família muito espiritualizada, frequentadora tanto do catolicismo quanto do espiritismo. É meu, então, falecido tio, frequentou todo tipo de religião na época em que estava enfermo pelo câncer. Um abraço enorme do fiel jovem ouvinte. Trinta segundos, Aluísio, para você falar aí. Bem contados. Isso aqui já foi falado, certo? Porque a Berenice quando abordou no processo encarnatório, certo? Ainda uma liberdade maior do espírito nos primeiros anos de vida que traz para ele uma percepção, uma lembrança de vidas passadas, nós temos aí um exemplo, certo? Foi o que a Berenice bem colocou quando abordou essa questão. O que aconteceu foi exatamente isso. é uma recordação ainda por um vínculo não totalmente realizado naquele processo encarnatório. A Jete de Jacarepaguá, um grande abraço, Jorgete. A Jorgete fala assim, excelente tema e com o timaço ficou ainda melhor. Muito obrigado. Ela diz assim, lembrar de mandar um abraço para a dona Lelice e irmã que te adora da Casa de Francisco. Então, um grande abraço a todos da Casa de Francisco. A Nádia Rezende, Vera Lúcia, Alexandra Fernandes, a Gesilda Almeida, ela diz assim, pela primeira vez vendo os rostinhos de pessoas tão amadas que estão presentes na minha vida, me ajudando na luta diária. Muito amor e muita luz para todos. Muito obrigado. Bajão Andréa, também sempre participando, um grande abraço a Bajão, a Itla Maciel, Aurelia Marisa, Sofia Maira aqui novamente, Andréa Meireles, o Morcego da Madrugada, Luiz, olha aqui quem está, que é o Morcego da Madrugada, ele diz assim, esse quarteto é demais, no saber sempre a nos iluminar, Deus vos abençoe. Quinta-feira tem mais debate na Rio com Andréa Afonso Monteiro, um tema muito especial, surpresa, ele não deixou contar para ninguém, vocês vão ter que estar atentos, quinta-feira, uma da tarde, Andréa Afonso Monteiro e sua equipe, maravilhosa também, para mais um debate na Rio. Muito obrigado, Berenice Lima, Maria de Fátima Miranda, Aloysio Guiggino, Cláudio na técnica, Michel ali dando um passe no Cláudio, Cláudio, o Caio nas câmeras, a Leila no telefone, enfim, a todos vocês, muito obrigado e até quinta-feira com o Debate na Rio. Debate na Rio e até quinta-feira